Ontem o Esporte TV, no programa Boleiragem, recebeu Everaldo, centroavante do Bahia, para uma entrevista. A atacante acabou falando ali do momento que vive com a camisa do Esquadrão de Aço e também do momento do Esquadrão de Aço. E a gente separou aqui esse trecho para você, meu amigo, que está muito bacana essa conversa. Recorte é longo, não vou me estender muito, só peço encarecidamente seu like e seu comentário para ajudar. Primeiro conteúdo do dia, a gente sabe que precisa muito dessa força de vocês com um like e um comentário para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e passar a distribuir no resto do dia tanto esse quanto os próximos conteúdos que a gente vai lançar, beleza? Conto com a participação de todos vocês. Sem mais delongas, vamos trazer aqui o que disse Everaldo lá no Esporte TV. Está na tela. Everaldo, boa noite, cara. Obrigado pela espera, pela participação, pela generosidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Roger. Boa noite para ti, para a Aline, para o Dodô e para o Paulo Nunes. É um prazer imenso estar aqui participando dessa noite aqui com vocês. Quer entrar nessa furada aqui falando de seleção, de melhor do mundo? Ou é melhor falar do Bahia mesmo? Eu acho que é melhor falar do Bahia, né? Dodô, vou te dar prioridade. Centro-avante para centro-avante. O homem está fazendo uma bela campanha, o Bahia na quarta colocação. Era essa a expectativa do Bahia chegando na 16ª, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro? Está fazendo mais do que pode? Pô, Everaldo, é um prazer estar falando contigo, cara. Eu sou um cara que admiro muito o seu futebol. Gosto muito. Desde o ano passado, quando eu comecei a comentar aqui na TV e gosto da tua movimentação, você está com um cara que jogou muito tempo comigo, que é o Rogério, né? Que se tornou um grande treinador. Me diz uma coisa. Você está super à vontade da forma que você gosta de jogar, sair da área um pouquinho, você finaliza super bem. É do jeito que você quer? O Rogério está fazendo direitinho da forma que você se sente melhor? Primeiramente, obrigado pelos elogios aí, Dodô. Eu sou um grande fã do teu futebol, teu futebol é o artilheiro dos gols bonitos, né? Então, me inspirei muito em ti também na minha infância. Bom, e assim, na forma como a gente joga hoje é uma formação um pouco diferente, né? Mas eu estou super adaptado, gosto bastante de jogar ali, tanto na questão de construção, como na questão também de marcação, né? Então, eu estou bem adaptado. No começo foi um pouco difícil, porque não só para mim, como para todos os nossos companheiros, porque é algo novo, né? Mas o Rogério soube implementar isso aí muito bem e está fazendo com que a gente faça uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Ô, Everaldo, você falou que é um pouco diferente. Explica por que é diferente. Por causa de um losango no setor de meio campo? Você trabalhando com o Tassiano ali mais à frente? Vou entrar só rapidinho. Eu falo um pouco diferente, mas é muito diferente. É, muito diferente. É muito diferente. Eu quis... Eu quis... Que ele explique, né? Eu pergunto o que ele faz ali, voltando até meio de campo, volta... Explica para a gente. Pois é, é que... Ali a gente joga com quatro caras de meio que têm muita qualidade, que no caso é o Cauli, né? O Caio, o Everton e o Jean-Lucas, que é os que normalmente vêm jogando, né? E aí eu e o Tassiano, a gente faz um trabalho mais ali na frente, né? De ataque, né? Na construção a gente joga lá na frente. O Tassiano é um pouco mais aberto e um pouco mais centralizado na construção. Mas na hora de marcação a gente volta um pouco mais para dar um conforto maior para o Cauli e para os nossos caras de meio ali, que tem muita qualidade na construção de jogo, né? Então a gente, eu e o Tassiano, a gente se sacrifica, não só eu e ele, como os outros que entram também. Nós nos sacrificamos um pouco mais para dar uma liberdade maior para esses nossos caras de meio. Isso aí entra muito na discussão em relação ao Ramos que a gente estava falando, né? Você sacrifica outros jogadores para poder proteger, de repente, os seus maiores talentos, que é o Cauli e que é o Everton Ribeiro, que o Everton até tem uma idade um pouco mais avançada. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Everaldo, Everaldo. Porque ano passado você teve dificuldades, né? E recebeu muitas críticas ali. Tinha o Ratão também que dividia com você alguns jogos. Tinha outro centroavante também, está me fugindo aqui o nome dele, você pode me lembrar. E esse ano, com essas contratações mais impactantes do Bahia e com o dinheiro que foi injetado, eu até falei, olha, o Bahia também precisa de um centroavante, porque ninguém se firmou ano passado. Mas, obviamente, com a qualidade que você tem hoje dos jogadores que jogam por trás, era muito fácil entender que você ia receber muito mais bola e muito mais bola com qualidade, né? O teu jogo ia evoluir, porque você ia se conectar com jogadores mais inteligentes e mais qualificados. Você achou que o Bahia ia investir também num centroavante? O Rogério conversou com você quando terminou a temporada de que acreditava em você quando tivesse um time mais qualificado? Como é que foi essa tua transição do ano passado pra essa? Porque você também vem de um futebol mais tranquilo, futebol japonês, adaptado, família bem. E aí vem pra um time que brigou pra não cair ano passado até a última rodada, pressão. Como é que foi essa tua transição? Então, Rogério, ano passado foi um ano muito difícil, né? Pra mim e pra todos aqui do Bahia, né? Um ano de transição, onde o grupo Cid assumiu o Bahia e aí começaram a chegar novas contratações. Então, o elenco que subiu da Série B pra Série A, pro elenco que iniciou a pré-temporada do ano passado, mudou muita coisa, né? Mudou bastante jogadores e também internamente, né? Na gestão mudou bastante coisa e aí, então, fez com que... Foi um ano difícil. Pra mim foi muito difícil, mas pra todos. Porque a gente acabou brigando até a última rodada ali, né? Pela permanência na Série A. E individualmente falando, eu fiquei frustrado, sim, ano passado, porque eu vim com uma... Sabendo que ia ser difícil, mas eu vim com uma expectativa muito grande. Infelizmente, não foi o que eu gostaria que fosse o ano passado, mas, felizmente, pelo menos no coletivo, foi muito importante porque a gente conseguiu a permanência na Série A e era um dos objetivos, né? Do Bahia. E esse ano já é um ano totalmente diferente. A gente viu as contratações que chegaram nesse ano. Foram contratações de peso, né? Que a gente coloca aí Everton Ribeiro, o Caio, o Jean, que estão fazendo... Eu posso citar vários outros, mas eu vou citar esses que vêm jogando mais e vêm fazendo uma diferença muito grande. Então, esse ano eu me sinto mais à vontade, mais adaptado também. O grupo também está super adaptado, está entrosado, né? Então, a gente vem fazendo um grande campeonato, um grande ano, mas não é por nada. É por muita insistência do Rogério. O Rogério é um cara... O Dodô deve conhecê-lo muito bem. Chato. É um cara obcecado. É, eu não queria dizer isso, mas já que te falou... Só que é um chato e no bom sentido, né? Porque é um... É, é um chato e do bem. O cara que é obcecado por resultado. O cara é obcecado por resultado, então no dia a dia ele cobra bastante, ele é chato mesmo, mas no bom sentido, porque ele faz com que a gente melhore, né? Eu, particularmente, adoro trabalhar com ele, porque ele me fez evoluir muito, né? Dentro de campo. Então, os números estão aí também, né? Para mostrar. E a gente vem fazendo um campeonato, não só o brasileiro, mas um ano muito consistente, né? Da forma como a gente vem jogando, a gente bota em prática tudo aquilo que a gente treina durante a semana. Às vezes acontece de o resultado não vir, mas sempre colocando em prática o que a gente treina. E tem exemplos aí do que foi contra o... O jogo contra o Flamengo, contra o São Paulo também. A gente perdeu, jogos que a gente perdeu, mas que a gente foi... A gente fez aquilo que a gente trabalhou durante a semana, todo esse tempo que a gente trabalhou. O São Paulo, mais ou menos, né, pai? Fala, Everaldo. Tudo bem? Prazer. Aqui é o Paulo Nunes. Cara, eu trabalhei em alguns jogos, estava conversando até com o Dodô aqui baixinho, do Bahia, e assim, você citou aí dois jogos que eu trabalhei, Flamengo e São Paulo. Foram dois grandes jogos, dois jogos... Eu até brinquei na transmissão que dá prazer em ver o Bahia jogando, dentro e fora de casa. O Bahia não estava conseguindo resultados fora de casa, mas vinha atuando bem, controle de jogo, posto de bola, com grandes oportunidades. Parabenizar você, porque não é fácil um jogador que é centroavante, jogador de área, se deslocar pro lado direito, pro bem do grupo, é importante. Eu vejo o Bahia jogando hoje. É a equipe que mais me dá prazer de ver e de trabalhar nas partidas. E em relação a isso, pelo Bahia estar jogando tão bem, o que o Rogério já colocou na mente de vocês sobre aonde vocês podem chegar? Qual o objetivo? Acreditam no título? Acredita na Copa do Brasil? Qual a expectativa do Bahia pra esse campeonato? Cara, o Rogério, ele é, como eu falei, se eu fosse resumir ele em uma palavra, a palavra seria obcecado. Ele é obcecado por resultado, pelo trabalho, durante a semana ele cobra bastante, no jogo também ele cobra bastante, e assim, ele fez com que o grupo todo de atletas confiasse em a gente ser protagonista, né? Ele fala com a gente sempre, pô, vocês querem ver a referência ou ser a referência? E aí, isso é algo, parece simples, mas fez com que a gente mudasse a chave, né? A gente sabe e mostrou que tem condições de estar brigando lá em cima pela tabela, óbvio que o título do Campeonato Brasileiro é muito difícil porque tem equipes aí como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, equipes muito boas, né? Que tem um elenco de bastante qualidade, mas ele fez e faz com que a gente acredite nos títulos, né? E o título do Campeonato Brasileiro não é diferente da Copa do Brasil também, sabemos a dificuldade, mas sabemos que nós somos capazes de ir atrás e buscar esses títulos aí. Óbvio, como eu falei, vai ser difícil, tem equipes muito boas e muito qualificadas aí pela frente, mas se a gente vier continuar botando em prática o que a gente vem trabalhando durante a semana, as semanas, né, de trabalho e durante os jogos também, eu acho que é bem provável que a gente consiga grandes resultados aí na frente. Oi, Everaldo, parabéns realmente pela temporada individual, pela temporada coletiva do Bahia. tô com o Paulo, acho que a unanimidade, né, pra quem acompanha o Campeonato Brasileiro sobre como é legal, de fato, ver a equipe do Bahia com posse de bola, que envolve, com aproximação. E aí, a pergunta que eu tenho é, a gente sabe que o Rogério valoriza tudo isso, né, o jogo protagonista, mas em alguns jogos nessa temporada, a gente viu o Rogério sendo mais flexível. Ele tá mais flexível de fato? Ou, outra pergunta é a seguinte, como que é a gestão de elenco dele? Porque a gente vê o Ademir entrando em cena muito participativo, né, entre outros jogadores entrando em cena participativo, né, o Gilberto agora entrando com a ausência do Ares também ser um ponto muito importante pelo lado direito. Como que é essa gestão de grupo? Porque eu acho que com essa entrada de alguns jogadores, de alguma peça diferente, muda um pouco o padrão da equipe. Então, seria isso? Se teria o Rogério sendo um pouco mais flexível com a sua ideia de jogo, se o jogo pedir, e essa gestão de grupo que ele tem com vocês? Bom, em relação ao estilo de jogo, ele não é muito flexível, não. Ele é, a gente coloca em prática aquilo que ele pede. E todos os jogos foram assim. Todos os jogos, a gente, o nosso jogo é um jogo construtivo, né, diferente do que era o Bahia há anos atrás, que era um jogo mais reativo. Hoje não, é um jogo construtivo. Se for buscar os números aí, a gente sempre tem 55, 60% de posse de bola em todos os jogos. Então, ele é um cara que, de gestão de grupo, ele é, no meu ponto de vista, sensacional, porque ele faz todos os jogadores se sentirem importantes, né, e vocês que já jogaram, você sabe como isso é importante para o atleta, se sentir importante dentro do grupo. O nosso grupo não é um grupo muito cheio, é um grupo enxuto, né, de jogadores, mas que todos têm a sua participação, seja nos treinos ou nos jogos, né. E se for buscar nos jogos, nos últimos jogos aí, vários dos jogos que a gente ganhou foi de jogadores que saíram do banco entrando e ajudando a gente a conseguir conquistar os três pontos, né. Foi o caso de Biel, de Ademir, de Estupinhan, que infelizmente acabou saindo há pouco tempo, Ratão também, então, posso citar, Depena, enfim, posso citar o nome de vários aqui, mas a gente vê que o nosso grupo, o nosso ambiente de trabalho é muito bom, muito saudável, o Rogério sabe levar isso muito bem, ele já jogou, ele já participou dentro de campo e agora fora de campo, então é um cara que sabe levar muito bem isso e a gente está muito focado naquilo que nós estamos fazendo e, enfim, agora é manter isso, porque é difícil, né, manter o que a gente vem fazendo é difícil, principalmente no Campeonato Brasileiro onde a gente vê que o calendário é um pouco apertado e a gente, pelo menos no último mês, acho que a gente fez em um mês ou um mês e alguns dias, a gente fez praticamente dez jogos com um grupo enxuto do jeito que é o nosso, a gente deu conta do recado do meu ponto de vista. Everaldo, está muito elogio aqui, a rapaziada só elogiando demais o trabalho de vocês, mas, cara, vocês perderam uma grande oportunidade no sábado de ter pontuação de líder, obviamente o Cuiabá cresceu muito nas mãos do Petit, já vinha de um grande jogo contra o Flamengo no Maracanã, não ganhou por detalhe o jogo do Flamengo e foi na Fonte Nova e parece que jogou um balde de água fria em vocês, numa Fonte Nova lotada com o torcedor acreditando que essa pontuação de líder chegaria. É que teve um desfalque importante nesse jogo, né, Roger? Quem? Não, mas, por mais que ele não... Ah, puxou o saco. Foi um balde de água fria, né? O que você acha que aconteceu ali nesse jogo? O que faltou para o Bahia ter conseguido os três pontos? Eu. De fato, realmente foi um banho de água fria porque a gente, né, a gente estava fazendo excelentes jogos dentro de casa, todos com triunfo, né, e aí a gente veio em jogo, dois jogos fora de casa, um contra o Palmeiras, que a gente acabou perdendo, mas que, por conta da efetividade, acredito que a gente poderia ter conquistado um resultado melhor e ganhado o Atlético Paranaense, né, que embora não esteja numa fase muito boa, a gente sabe que é difícil jogar no gramado sintético na Arena da Baixada, lá em Curitiba, e a gente conquistou o resultado, um resultado muito importante fora de casa, coisa que a gente não estava conseguindo fazer, né, e aí dentro de casa deixar escapar, né, o triunfo, foi um banho de água fria mesmo, mas, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é assim, o Cuiabá é um adversário muito difícil quando joga fora de casa, e a gente viu no jogo de sábado, o jogo foi bastante difícil, eu não estava dentro de campo, mas eu acompanhei, e foi um resultado assim que a gente lamenta. Viu o outro centroavante, o Pita brilhar? Também, também, né, ele foi feliz, fez dois gols da vitória do time deles, mas, bom, não tem muito do que lamentar, né, agora a gente joga no final de semana contra o Corinthians, e o próximo jogo é sempre mais importante, né, Roger, a gente lamenta pela derrota de sábado, mas agora contra o Corinthians aqui na Fonte Nova no domingo, o torcedor vai lotar como sempre, Fonte Nova a gente nem precisa fazer muito, nem precisa chamar muito porque o torcedor sempre comparece, e contra o Corinthians que é um adversário difícil também, mas que dentro de casa a gente sabe que pode conquistar esses três pontos aí e a gente voltar a ficar mais perto dos primeiros colocados ali da tabela. Antes de eu fazer uma pergunta mais séria em relação aos fatos que aconteceram aí em Salvador, nesse último final de semana, queria saber se quando vocês chegam para o Bahia se tem algum protocolo para não falar de vitória, porque você já falou não, que o triunfo e tal, e é esquisito, porque a gente já recebeu a informação aqui de um assessor ou de um assessor de imprensa, do diretor de comunicação de que isso não acontece, de que vocês estão liberados a falar, olha, a gente conseguiu uma boa vitória contra fulano ou contra ciclano, mas ninguém de vocês fala. É o que? É o torcedor que pede nas ruas essa cobrança? Se alguém falar o torcedor pega no pé em rede social? Como é que é essa situação? É, no clube realmente não tem essa proibição não, a gente é liberado para falar em entrevista, em qualquer lugar, essa palavra, eu acho idiotice, eu me falava, eu é idiotice. O torcedor do Bahia ele cobra, viu, ele cobra, eu lembro que quando eu cheguei aqui no ano passado, na coletiva, eu falei, acho que nas primeiras entrevistas que eu dei, eu falei essa palavra e aí o pessoal me cobrou bastante nas redes sociais, falando que não é para falar e tal, então eu tive que me adaptar. ainda tem alguns jogadores que falam, escapa, uma vez ou outra, principalmente os novos que chegam, o Rogério fala bastante, eu acho que ele não se importa tanto com isso. Mas ele já está no triunfo também. É, a gente acaba, evita, eu evito falar, eu estou sempre triunfo, triunfo e fica gravado na cabeça para não esquecer, mas às vezes quando acontece algum deslize ou outro, a gente acaba deixando escapar, a cobrança vem, vem pesada, porque o torcedor do Bahia nesse ponto, se fizer gol, se fizer gol, malandro. Ainda vai ser o trabalho de basear no gol. Faz gol, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Pois é, aqui a rivalidade é tão grande aqui que isso eles levam muito em consideração, então nós jogadores a gente acaba acatando, a gente entende e é difícil porque a gente muda um pouco o vocabulário, eu que venho acostumado do Rio Grande do Sul, por exemplo, trocar pelo triunfo foi um pouco difícil, mas agora já estou acostumado e adaptado. Se vem do Rio Grande do Sul, sabe que a rivalidade lá no Sul também tem algumas coisas que não pode, que a gente não pode usar o vermelho, não pode usar o azul, que para todo mundo é uma bobeira e que não tem esse protocolo dentro do clube, mais que se você fizer usar o couro-couro, vai ter problema. Então a gente entende perfeitamente, Everaldo, você estava falando aí de rivalidade e por isso que eu falei de um assunto sério que permeou aí as notícias de Salvador, dois jogadores do Vitória foram agredidos por torcedores e agora já sai a notícia de que eles estão afastados e que já não jogam mais ou já não vestem mais a camisa do Vitória. como é que, agora a gente bota aí o GE.globo, presidente diz que atletas agredidos não jogam mais no Vitória, testemunhas relatam socos e correria em ataque a jogadores. Quem quiser ler a matéria inteira está lá no GE.globo. Como é que vocês recebem essa notícia por mais que seja um rival, por mais que seja uma situação de não poder nem falar a palavra do time rival, mas são colegas de profissão, estão aí no dia a dia com vocês, provavelmente você deve ter amigos que jogam no Vitória e não só essa notícia, um torcedor que invade o Rio Grande do Sul para agredir um atleta do Internacional e o Alan Ruschel vai lá e defende o colega de profissão, cada vez está pior esse tipo de situação, Everaldo. Pois é, Roger, é complicado, a gente sabe que eu me solidarizo com os colegas que acabaram sendo agredidos, para mim bandidos não são torcedores, se dizem torcedores, mas não são, para mim são bandidos, eu acho que quando parte para agressão, inclusive eu comentei aqui várias vezes em algumas entrevistas que eu acabei dando, a galera pode criticar, pode, com críticas construtivas, não críticas vazias, com críticas construtivas, pode criticar, pode ir no estádio, vaiar, quando o time perde, enfim, eu entendo isso, mas quando parte para agressão ou ameaça de morte que acontece, já aconteceu, isso é lamentável, e a gente fica na mão, nós atletas, a gente fica na mão desses bandidos porque, enfim, tu sai às vezes, não sei como foi o caso dos dois, mas às vezes tu sai por um momento de lazer, porque nem sempre a gente é atleta, eu sou atleta quando eu estou dentro do CT, quando eu estou no estádio, mas quando eu estou com meus filhos eu sou pai de família, então às vezes pelo time não estar tão bem, acabar perdendo um jogo ou outro, a gente não pode ter uma vida normal, não pode ir num restaurante, não pode ir num shopping. Tem que ter seu momento de lazer. Pois é, então isso é difícil, e eu morei três anos no Japão, joguei três anos no Japão, e eu sei como é o Brasil, e aí meus filhos tem, o Pietro tem oito, o Matheus tem cinco, então eles tiveram uma vida lá diferente do que aqui, eles viam como era o japonês com o jogador assim, a forma como eles nos tratavam, independente de resultados, de derrota ou triunfo, e aí tu vem para o Brasil, volta para o Brasil, e aí tu é cobrado o tempo inteiro, eu tenho meus filhos, por exemplo, que fazem escolinha de futebol, eu vou, ano passado, por exemplo, foi um ano horrível, porque os resultados não estavam acontecendo, mas eu tinha que ter o meu trabalho como pai também, eu tinha que ser um pai presente, levar eles na escola, levar eles na escolinha de futebol, vez ou outra ir num restaurante, e era um pouco complicado porque tu sabe que a cobrança vem, né, e como eu falo, quando a cobrança vem com críticas construtivas, ok, mas o problema é que tem muito cara que se diz torcedor, mas é bandido, e acaba partindo para o lado da agressão, para o lado da ameaça, e quando vai para esse lado aí é algo muito infeliz, né, e eu acredito que os caras, né, deviam estar num momento de lazer, independente do lugar, não sei nem aonde, mas aí o clube também acabar afastando os dois jogadores por conta disso, eu acho que o clube ainda dá força para esses bandidos aí continuarem fazendo isso, então isso é lamentável. Perfeita a colocação, Everaldo, estou totalmente com você, 100% com a... Está aí, galerinha, um pouco, praticamente toda a entrevista de Everaldo lá no Boleiragem do EsporteV, vídeo ficou longo, mas acho que um conteúdo muito bacana, né, o Bahia ganhando destaque em programa nacional, eu acho que é sempre muito legal, por mais que tenha gente que vem aqui falar, não ligo para o que dizem a galera do sul, do sudeste, não sei o que, mas é sempre bom a gente ligar num programa nacional e se sentir representado, né, e hoje a gente teve, ontem na verdade, a gente teve a participação de Everaldo no Boleiragem, deixa aí nos comentários o que é que você achou, meu amigo, falou muitas coisas, né, uma delas que ficou aqui na minha mente, ó pai, o Bahia vai brigar por esses títulos, o discurso continua sendo de briga por título, reforço chegando, Lúcio Rodrigues confirmado, o Bahia vai chegar forte, deixa aí nos comentários, beleza? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu!